O que é isso? Vai experimentar Checkmate Ótima Maravilhosa Agora você está perdida para um baile E vai aprender a dançar como uma princesa Dimitri Eu não sou muito bom nisso E... E... um, dois, três Um, dois, três... não, não, não Você não guia, ele sim Esse vestido é muito bonito Acha mesmo? Acho Ficava bonito no cabide, mas... Está bem melhor em você Você, você devia usá-lo Eu estou usando É claro, é claro, está Eu só estou querendo fazer um... Um elogio? É isso É O que é que eu via agora aqui Assim só de relance É evidente que ela tente No amor ter sua chance Tudo ensinei E planejei Mas só esqueci o romance Eu sou muito manco Vlad Como fez isto Este imprevisto Deixar que este varazinho Dance Estou me sentindo um pouquinho... Um pouquinho tonta? É. Eu também. Deve ser por causa dos rodopios. Talvez nós devêssemos parar. Mas nós já paramos. Ania, eu... O que é? Está indo bem. Outro vídeo, você tem? Ótimo, ótimo. Só um pouco cheio de inveja. Olhe pra ele. Olhe para ele. Obrigado.